Seguir reto, eu vou pra casa Ah! Que balão foi esse? Eu acho que veio por ali Nossa, que carro irado! Eu queria que ele Seria muito legal Um carro de doces, pensa que massa seria Ih, tá fechado Opa! Corre, George! Corre, George! Nossa, na escola É muito chato, chato pra caramba Que a professora queria o quê? Passar uma rica de Para fazer em casa Ai, 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 já massa esse lance de coronavírus Tem que ficar estudando Online e ainda tem que Ir de vez em quando Pra escola pra fazer algumas coisas Tá muito chato, muito chato Ai, 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 como eu queria Poder brincar, ter férias, diversão Ir pra praia Ah, seria divertido Mas não Escola tá sendo complicada Mas é muito bom estudar Eita, nós Que lugar legal que eu moro, né? Hum, o que eu sempre gosto de fazer Tocar a campainha do vizinho Pera aí, vamos ver aqui Será que o Arnaldo tá aqui? Espero que sim Pelo menos eu vou trovar ele Inaquedito Ele tirou a campainha Como é possível? Aff, esse Arnaldo é muito louco Opa, lá o carro de novo, doce Como eu queria aquele carro Bom, vamos lá Vamos seguir reto Eu vou pra casa Ah, que balão foi esse? Ah, eu acho que veio por ali Eita, mas Eu vou lá ver Ai, ai, ai Era só o que faltava Ah, que loucura, cara É um meteoro Qual o tamanho disso? Ah O que? Vou encostar nisso aqui Deve ser massa Ah O que está acontecendo comigo? Ah O que? Eu estou forte Eu estou muito forte Epregui ser poderoso Olha isso Eu estou com os poderes do Hulk Eu vou pulando Ah Que massa Eu estou com muita força Eu vou correr Ah, eu estou lá Uhul Nossa Que demais E será que eu também tenho a super força dele? Ah Também Não acredito Eu sou demais Que meteoro é esse? Bem pedido Que parecendo a minha frente Nesse momento Eu estava super desesperada Por causa das aulas Agora sim Tenho um pouquinho de emoção Yeah Vou lá no alvo Uhul Vou subir em qualquer lugar que for Yeah Aqui é George Moço Pennywise me aguarde Tu não vai Tu não vai ver Só comigo Ai, ai, ai Emocionante demais Gente Como é bom ter poderes Ai, não Seu verbe Toma Aqui, ó Idiota Olha Eu sou Pennywise O palhaço dançarino E essa é minha nova arma de plasma E eu vou acabar com você Sua EcoSport Agora sim Que eu tenho meu novo Corsinha Bolado Olha que carro irado que é ele, mano Ele é da Chevrolet Desgranhento Devolve O meu Corsa Seu otário Ah, não estou acreditando Que bateram em mim E arranharam a lateral do meu Corsinha Ai, que merda Toma aqui Seu verme Pra onde é que ele foi Caramba Mas o que que aconteceu com o George Ele tá pulando alto pra cacete, cara Ele nunca fez isso Ei, George Qual foi, velho? Ah, 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 ah Feliz Isso aqui é só um pedacinho Uma demonstração Pra você ver O pão Tá super poderoso Eu não vou mexer em mais nada com você, não Porque eu acho que é ruim Ah, que não vai mexer em mais nada com você Porque Toma, moleque Sua praga Fica esperto Fica esperto Fica esperto com o que eu vou fazer com você Se você Bater mais em mim Você é capaz de morrer Eu sou muito mais poderoso que você Que poderoso O que é, cara? O que que aconteceu com você? Aqui a poderosa É um cacete Toma Toma Poderoso Outro poder aqui Poderoso sou eu Eu que sou Pennywise O palhaço dançarino A poderosa besta da cidade de Los Santos Do GTA V E se você curte esses vídeos de GTA Aqui no canal Breaking Games Já vai deixando o seu likezão Se inscreve no canal E tamo junto, galera O bagulho é doido, rapá Toma, George É o que? É a sua cosquinha Cosquinha? É, é a sua cosquinha Vai, bate, vai Toma Toma aqui com toda a minha força Seu lixo Ah George O que que tá acontecendo, George? Eu não tô acreditando Você Parece que está mais forte do que nunca Eu estou mais forte do que nunca Só eu não quero te mostrar isso Pra me te humilhar Mas se você quiser Eu posso Ah, George Agora já chega Eu vou tirar esse taco da minha mão E vai comer a briga, seu otário Tira Aqui Agora vai dar ruim É, já era porradaria Toma, George Caramba Realmente ele tá super poderoso Nossa senhora Cadê o George? Ele é muito pequeno É difícil de ver Toma Toma Toma, George Toma 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 Toma, George Volta aqui Volta aqui, mulher Vem pra mim Toma Toma É isso Parece que eu venci O que? Meu Deus Não acredito Toma Agora eu estou fraco Cadê ele? Volta aqui Ai 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 Não Você me derrotou Você vai me levar pra onde agora? Não pode esquecer no roteiro, seu otário Vem aqui Vem aqui agora Vou te levar pro esgoto Não Não Ai 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 George Não Agora sim Eu vou te levar pro esgoto Não 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 Tomeira Tomeira Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Aaaaaaaaaaaaaaah É um amato É um amato Deixa eu ver ali Ok aia Ai 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 Amém Tchau.